Música Aujourd'hui, l'église de notre mère célèbre les arranges Michel, Gabriel et Raphaël et la congrégation des soeurs passionnistes de Saint-Paul de la Prophète, Sœur Maria d'Alexandre, supérieure générale. En effet, Sœur Maria d'Alexandre, pour avoir professé le jour de la fête de Saint-Gabriel, se met sous la protection de Saint-Michel. Et nous avons la pleine conviction que devant les vicissitudes de la vie, Saint-Michel la défend toujours. Ainsi, toute la congrégation des soeurs passionnistes de Saint-Paul de la Prophète jubile de joie. Et l'Afrique n'est pas restée en marge de cet événement de taille que nous célébrons. Donc, avant d'écouter les soeurs passionnistes exprimer leur joie, écoutons d'abord deux soeurs passionnistes africaines qui vont répondre à la question de savoir qui est Sœur Maria d'Alexandre. Alors, c'est parti ! Sœur Maria, c'était parti ! E a só 15 anos entra no convento entre os sonhos passionistas de São Paulo e da Croce. E mete votos religiosos o 29 setembro de 1979, dia de São Michel Arcangelo. Uma data que da allora festeja com grande solenidade, e soprattutto da quando esvolge la funzione de superiore generale. E tra i vari compiti assegnateli, Madre Maria d'Alessandro ha già assunto la funzione dell'animatrice vocazionale di insegnante, di maestra, di consigliere generale, anche di superiore provinciale. E io direi che sua Maria d'Alessandro si è sempre distinta per le sue doti di intelligenza, di semplicità, di umiltà, che fanno di lei una madre generale molto, molto attenta ai bisogni delle sorelle. E per quello che Madre Maria d'Alessandro, noi, sul continente africano, ti auguriamo buona festa. E ti auguriamo che lei sia assistita dal suo santo protettore, San Michele Arcangelo. Auguri, Madre! For us African sisters, passionist sisters of Saint Paul of the Cross, Madre Maria d'Alessandro, we can say she's a woman with a very loving heart, with a compassionate heart, with a very attentive ear, attentive to all the situations. Madre Maria, I can say for us African sisters, the times we have lived with her, when she came to visit us, have been moments of growth, moments of growth, moments of joy, the way she has adapted to our cultures when she comes to visit us, the way she adapts to our food, the way she adapts to our dances, the joys when she's with us. You may think she's one of us, she's a very wonderful sister. Madre Maria, I remember sometimes when she sees situations, people that are living hardy situations here in Africa, sometimes she sheds tears, showing a heart of a compassionate mother, a heart of a caring mother. Madre Maria d'Alessandro, for us African sisters, we are very much proud of you, Madre Maria d'Alessandro, and on this day, we want to wish you a very happy feast today. Madre Maria d'Alessandro, may the Lord bless you, continue to guide you through the intercession of our Lady of Sorrows and St. Gabriel, the Archangel, that you may always keep us in your heart, as we always treasure you in our hearts, we as African sisters, passionate sisters of St. Paul of the Cross. Madre Maria d'Alessandro, we want to thank God for the beauty of life of our Madre Maria d'Alessandro. We thank you, Madre, for your love towards us, for your Madre's care and affection, and all that you are doing for our congregation. Madre Maria d'Alessandro, as you are celebrating your feast day, we pray to God to grant you good health of body and mind, and all the graces that you are in need of us. Congratulations, congratulations, congratulations on this special day. Congratulation, 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 on this special day We rejoice in a vast goodness For your chosen you to be the sun We rejoice in a vast goodness For your chosen you to be the sun Congratulation, Congratulation, on this special day I will be the sun, I will be the sun I will be the sun, I will be the sun I will be the sun, I will be the sun Mega bless, Mega bless Jumbo da Zemi Jumbo da Zemi Jumbo da Zemi Jumbo da Zemi Música Música Mãe o que o arse, mãe o que o arse Amele e aquecem, Amele e aquecem Amele e aquecem, amele e aquecem Amém. 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 Omegaomen e casas. Amém. 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 Vinha amada de enero, congratulations Brindisões Então é essa aí, Nova Congregação Archangel Michael, protect you May God bless you Congratulation 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 Mãe Mãe General, a vocação vem de Deus. Deus chama todas as pessoas sem distinção e Ele nos confia de lourdes-charges. Nós nos encouragemos a continuar sua caminhada com a prensa, o courage, a persévência, a humilidade, a paciência, a endurance, o perdão e o amor do próximo. Como charge que Deus nos confiais ao nosso Congregamento, Deus é a Mãe General para gerar todos os filhos de Deus ao nosso Congregamento. Uma vez mais, nós desejamos você um feliz aniversário. Obrigado, é o postulante de Viz-Provence-Saint-Paul-de-la-Froa. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua terra. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua terra. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua vida. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua vida. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua vida. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua vida. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua vida. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua vida. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua vida. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua vida. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua vida. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua vida. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua vida. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua vida. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua vida. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua vida. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua vida. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua vida. Mãe Maria, nós desejamos você uma vida em sua vida. Pois o Senhor, pela intercessão de Saint-Michel-Archange, você protege e guarde-se durante a vida. Aúguri, Madre! Un augurio espetale à nossa caramadre Maria. É o dia de sua honnuridade. Aúguri, Madre! 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 Amém. 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 Amém.